E aí galera, vou compartilhar com vocês a demonstração da nova conversão total para GTA San Andreas Que é a TC GTA Brasil Vou demonstrar para vocês uma versão Alpha que foi disponibilizada para mim, pelo grupo Vou deixar os links aí do grupo, aqui o Youtube, as redes sociais, vou deixar tudo aí na descrição Para vocês poderem estar vendo as novidades e atualizações E lembrando que não tem download ainda disponível para o público O que eu vou demonstrar aqui é apenas o progresso da modificação que está sendo feita Para demonstrar para vocês que realmente está sendo produzida essa conversão total Para não ficar muito tempo parado ali só no negócio Então eu vou demonstrar, que nem o jogo 171 do vídeo anterior que vai ficar para outros vídeos Mas aqui o assunto é a TC do GTA Brasil que realmente está sendo desenvolvida para vocês Então, junto com a comunidade BMS Tem o Discord desenvolvimento deles, para vocês poderem estar visitando lá e tendo melhores informações e atualizações Tem vídeo lá no canal deles, onde eles, o grupo lá, o pessoal lá comenta sobre o desenvolvimento O que vai ter, o que não vai ter, aqui nesse vídeo só vou demonstrar como está já as coisas prontas aqui Opa, eu acho que foi duas vezes aqui, peraí Eu apertei duas vezes algo que já estava aberto, olha aí, tá vendo? Aqui ó, é uma vez só Então aqui eu vou demonstrar para vocês o progresso de como já está ficando Já está tomando forma, cara E não é nada fake aqui, não é um projeto fake, é um projeto só de dar boca para fora O negócio está sendo desenvolvido mesmo, tá? Olha só Então eles disponibilizaram para mim essa versão alfa Que não é nem beta, não chega a ser nem a beta A beta vem antes da alfa Ou seja, se uma versão beta de qualquer coisa costuma ter bugs e erros A alfa vai ter mais ainda, então é natural isso, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui o projeto Porque a alfa ele pega e monta os objetos e adiciona no cenário aqui Então já vai ter os objetos no cenário novos aqui Que eu já vou demonstrar, como vocês já podem ver aqui Que tem um orelhão bacana aqui, as placas, tudo Olha só os veículos, tá? Eu vou fazer vários vídeos demonstrando por partes Aqui eu quero demonstrar mais o cenário mesmo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só comentando aqui dos veículos Depois dos pedestres, das armas que vai ter E como está ficando, tá? Texturas novas, tudo, tá? O intuito aqui, o objetivo é manter essa modificação Exatamente igual ao GTA San Andreas Que vem original, da Rockstar Games, tá? Então, para manter esse estilo Esse estilo é conhecido como GTA Stylish Que é estilo GTA San Andreas Como é chamado, né? O GTA Stylish É que nem o modelo do veículo O veículo aqui é GTA Stylish Ou seja, esse aqui é o Celta? Então, ele está no nível de GTA Stylish Ele está bem leve Igual aos veículos originais de San Andreas Tá? Mas só que ele foi apenas remodelado Para ficar igual a um Celta Como você pode ver E mantendo ele leve Como os veículos Ou até mais leve ainda, né? Porque se nos veículos originais Tiverem algum bug Vai ser removido, tudo Porque um dos principais modeladores dos veículos Aqui é o Retro Kill Vou deixar o link do canal dele na descrição Que ele já compartilha separadamente Alguns veículos Que não vão estar aqui nessa versão aqui Então ele compartilhou já Para download Que vocês podem estar fazendo download Para poder testarem, tá? Então eu quero que vocês vejam Que os veículos vão ser bem leves E isso tem um ponto importante E praticamente é obrigatório Eles vão ser mais... Eu às vezes acho que estão mais leves Do que o próprio veículo original Que nem esse veículo aqui original Você vê que ele tem muitos polígonos Muito arredondado, tá? A roda Tudo bem mais arredondada Para quem está acostumado com os veículos originais Vai ver Em comparação com os veículos Que são novos Os novos Eu tenho a impressão Que eles vão estar bem mais leves E isso vai ser uma maravilha Para vocês aí Que tem o PC fraco Como a maioria Do Brasil inteiro Que está inscrito no meu canal E principalmente de outros países México, Colômbia Bolívia Peru Todo mundo vai poder Jogar Essa TC Que vai estar super leve Tá? E outro detalhe Eu vou dar uma volta aqui Que eu já estou vendo Que vocês estão vendo Que estão vendo Modificações aqui, ó Eu quero que vocês reparem também, ó O FPS Vai ficar sempre No nível padrão de GTA San Andreas Não vai subir nem a mais Nem a menos do que isso Ele vai ficar sempre alto E sempre vai ter Um tráfico intenso De veículos Sem quedas Sem muitas quedas Bruscas de FPS Tá? Eu vou andando aqui Vocês vão reparar Do jeito que eles me enviaram Essa TC Alpha aqui Que é só um Alpha Só para me testar mesmo Para demonstrar para vocês Aí um videozinho básico Tá? Eu vou Estar demonstrando E vocês reparem que o tráfico É bem intenso Sempre vai variando Os veículos E não tem queda Não tem travamento Não tem aquelas paradinhas Devido aos veículos Serem bem leves Então não dá nem tempo Ó o Chevette Olha como tá leve As rodas eles mantiveram O estilo San Andreas Que é o San Andreas Style Olha a roda Você vê que elas não são bem redondinhas Se fosse para mantê-las muito redondas Ia pesar muito Porque teria que adicionar Muitos polígonos Para deixar ela redonda Então eles deixam mais ou menos redonda Você vê que ela está meio quadrada Para economizar nos polígonos Assim o seu PC Vai conseguir Reproduzir melhor As estruturas 3D Dos veículos Eu estou tentando explicar De uma forma Básica aqui Para que todos Possam entender Mais ou menos Mas resumindo Os veículos Também em conjunto Com o novo cenário Que vai ser a mesma coisa Tá Essas casas aqui Vão estar Embaixa As casas novas Vai estar embaixo Vai ter menos polígono Que algumas originais Menos polígono O possível Que nem essa casa Tem muitos polígono Muitas curvas No telhado Muitos quadrados E eles vão tentar Tirar essa casa E fazer algo mais Quadrado Simples Como essa Do outro lado E assim Vai ficar mais leve O GTA E também Mantendo a textura Também O mais leve O possível Isso daqui Vai rodar Em qualquer PC Eu tenho certeza É garantido Pelo que eu já estou vendo aqui Vai ficar muito leve É perigoso Ficar mais leve Do que o próprio GTA San Andreas Tá Mas provavelmente Talvez fique equilibrado Porque eles vão adicionar Muitos props Que é o mais importante Que são Esses novos objetos De cenário Como vocês estão vendo aqui Isso aqui é um prop Considerado prop Que são objetos De cenário Que nem essa Lata de lixo Cidade limpa Laranja nova Tá Prefeitura de Santos Temos aqui Novas placas Tá vendo Ela quebra Os postes De semáforos Novos Tá Novos postes De luzes Novas placas Vai ter muitas placas Então O que eles diminuem Num canto Nos veículos E nas casas E nos prédios Talvez Talvez Eles conseguem Aumentar Adicionando Esses objetos Pra deixar Bem equilibrado Eles diminuem O peso Em um canto E adicionam Novos objetos Pra compensar Aquele peso Em outro E assim vai Essas placas Ficaram perfeitas Tá vendo Tá vendo Que vai ter placas Proibido Virar direito Pra não cair Lá no Córrego Lá e tudo mais Novos skins De pedestres Aqui Tá Pontos de ônibus Novos Estádio de futebol Que eu já vou demonstrar Olha os fusquinhas Passando aí Novos bairros Super Super bem feita Muito bacana A ideia Tá perfeita Da TC Lombadas Compatíveis Com o cenário Tá Não é igual Aquelas lombadas Que você vê Que o pessoal Vai editando Mas se não fosse Por eles Também A ideia De né De criar um GTA Brasileiro Né Às vezes É fogo Né É necessário Fazer uma 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 coisa Assim Nas coxas Assim Pra poder Outras pessoas Que manjam Fazer outras melhor E assim vai saindo Né Que nem o caso Do GTA São Paulo Lá Os pessoal Tiveram a ideia De criar o GTA São Paulo Lé Que o pessoal Conhece Aí segue No canal Já sabe A história E no final Deu o que deu Né Mas a ideia Deles Foram boa Até que Começou O grupo Aqui BMS Partir pra esse Esse mod Que é essa TC Então ó Tô perto da Los Santos Aqui Eu tava mostrando Aqui os detalhes Dos porches Reparem nesse porche Aqui atrás Olha só Eles são novos Também E tem até uns Fios enrolados Ali ó Bem no estilo brasileiro Né Uns fios bagunçados Enrolados E vamos lá Na Grove Street Pra gente ver Rapidinho Repare aqui ó Os estabelecimentos Também vai ter Nomes De novas Lojas Esses Banners Aqui ó Açougue Nilo Pague menos Que é a loja de roupa Né Que vai tá disponível Quando você fizer As missões Aqui As missões São as originais Por enquanto Isso daí Só depois Que a gente vai ver A placa Da lombadinha Aqui ó A lombada Tá perfeita Como eu tava Dizendo Naquela hora Bem no estilo De GTA A San Andreas Tá Não é aquela lombada Pintada Igual aquelas Que adiciona Só em algumas partes Não ó Ela acompanha O estilo da rua Ó A altura Correta De como deve ser Não pode ser Aquela lombada Igual Daquele vídeo Lá do Facebook Que os carros Passam pro SimSide 1 Ó Tem que ser A lombada Baixa Tá Se o veículo For baixo Vai pegar Não se preocupem Quem anda Com o carro Rebaixado E olha só Essa ambientação O GTA Aqui tá original É claro Que eu vou fazer Teste Com o Inib Series Pra ver Como é que sai Aqui o desempenho Do bicho Tá Pra ver a cara Que vai sair Com o DirectX 2.0 Lá Né Que eu tô ligado Olha aí Aqui vai ter Algumas casas Ó Casas com roupas Penduradas A Grove Street Está modificada Aqui nessa versão Alpha Então a gente Já podemos Visualizar Aqui ó Olha só Eu acho que eu tô Com a grama Desativada Mas se eu ativar A grama Qualidade baixa Se eu colocar no médio Qualidade FX Aparece a grama Você vê que tem Gramas aqui Então em alguns lugares Vai ter essas gramas É opcional Ativar ou desativar Se desativar Fica mais leve Ainda o jogo É claro Olha só Tem um bueiro aqui Adicionado No chão Bem leve Tudo muito leve Tudo muito leve Texturas nas paredes Pichações Olha o que está Eita Apareceu um carro Aqui Brotou um veículo Aqui É Bri Ban Ban Banheira Aqui Barabrinho Do comando 1533 Eita Nois Alguma coisa Do comando Aqui Então as paredes Com tijola Algumas casas Estão original Como eu disse É a versão alpha Então estão Se concentrando Em alguns locais Do mapa E já podemos ver Aqui Esta casa nova Aqui Olha só Como está Bem legal Tem até uma Uma motoquinha Aqui Uma bis Olha só A ronda Uma ronda Olha só Bem levezinha Mas está Muito bem Estruturada Olha O freio Zinho Dela De bacaninha Dá para jogar De boa Eita Que chega Tem um negócio Errado Aqui Tem alguma Coisa errada Aqui Que essa mulher É Um pé de manga Ali Está muito Estranho Muito estranho Esse negócio Esses caras São fogo Olha só Olha só O que o barraco Aqui Olha A mesinha Da Skol Tem até As garrafas De Skol Tem até O cooler Para manter Ela gelada Esse negócio Amarelo Onde elas Estão Dentro Olha As perseguições Aí É Brasil Nossa Está Está ficando Muito legal Está ficando Muito bem Trabalhado Detalhe O novo Orelhão Remodelado Olha só Como está Perfeito Finalmente Agora A gente Vamos ter Uma versão De um orelhão Bem remodelado Porque as versões Que tem aí Na internet É só um quadradão Bugado Que eu acabei Utilizando também Na minha Minha versão Da favela E olha aqui Texturas Aqui nova O Brasil Exa Outro detalhe Muito importante São esses novos objetos Que eles estão colocando No cenário Como essa cesta De lixo Olha Aí depois coloca Só os lixos Aqui em cima Aqui aqueles sacos De lixo Que são os próprios Originais De Sandras Tem muito No Brasil Provavelmente Eles vão retirar Todas essas casas Cheia de polígonos Originais Deixar algo Mais reto Que nem Barraco Mesmo Barraco As casas Que eles estão fazendo Estão muito boas Os interiores Ainda não Quem sabe Talvez Eles façam Interiores Estão bem Modificados Com interiores Brasileiros Isso pode até Diminuir os interiores Do próprio GTA Santos Original Que é muito Grande Tem interiores Que é muito Grande Não compensa Os interiores Que é só Para entrar Nas casas E olha aqui O telhado Da casa Do CD Que legal Tem até Um varal Aqui Olha só Como está Perfeito Foi modificado Outra coisa Bem legal Aqui Que eu acabei Vendo Na cagada Que eu vi De longe Assim Foi aquela Janela aberta Ali Mano Olha que Foda Que os caras Vai ver Olha só Que foda Olha só Esse quarto Aqui Quem Olha só O que os caras Colocou Mano Não sei nem Se ele já Viu Isso aí Só Quem está No esquema Está ligado De quem é Esse quarto Aqui Conheceu Uma aranha Na parede Mano A regata Na parede Detalhe Para a boina E para as Regatas Penduradas Os caras É foda Nas modificações Sem falar Que quem segue No facebook É que eu estou Praticamente tentando Falar em código Para fazer surpresa Mas quem segue No facebook Já sabe Até a skin Que eu tenho Pronta Mano Eu não sabia Estou vendo Isso agora Recebi Essa TC Ontem De madrugada De madrugada Duas horas da manhã Do Do Pessoal Do 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 Projeto E hoje Agora que eu cheguei Do serviço Já estou Gravando Para demonstrar Para vocês Eu vi Isso aqui Quando eu estava Testando Aqui Eu não sabia Que eles tinham Essa casa Aí Mano Ficou Perfeito Parabéns Aí Pessoal Ficou Da hora Olha Aqui Uma área Cheia De Propos E Lixo No outro Vídeo Eu mostro De quem Aquela casa Ali Depois Se ninguém Souber Pelo amor De Deus Todo mundo Sabe Que é Essa casa Eu já Vim Em algum Lugar Outra Coisa Como aqui É uma Alpha Eu ainda Acho Que esse GTA Vai ficar Mais leve Do que Original Porque Vão ter Que remover Muitas Coisas Do cenário Eles podem Remover Isso aqui Eu não sei Como estão Fazendo Através Do mod Loado Eu não sei Mas Essas 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 Está vendo Deixar sem Esses próprios Originais Deixar tudo Vazio Para economizar Espaço Deixar só Aberto Assim A casa Aqui também A garagem Para tirar A frente Da garagem Está vendo Está muito bem Feita a casa Então não tem Necessidade Então mais Para frente Primeiro eles Editam as Casas Posicionam Tudo No mapa E depois Vai removendo Os que não São necessários Por isso Que não adianta Eles Liberar Assim Uma versão Assim Ainda Não é a hora Ainda não Está pronto Mas quando Estiver pronto Eu vou avisar Olha aqui Atrás da Grove Street Olha só Estabelecimento Tudo novo Tudo Com Textura Em brasileiro Chaveiro As casas Olha Olha O design Das casas A ideia Como está Perfeita Você vê Uma garagem Não precisa Ser entrado Também Mas só em Ver um Estabelecimento De fundo Não é uma Parede reta Com a foto Você vê Que é um fundo Básico Olha os detalhes Dos tijolos Da parede Olha só Que perfeição De realismo Coqueiro Coqueiro Pipas Até o portão Meio caído Perfeito Olha Texturas Bem leve Para poder rodar Em qualquer PC De vocês Tá Temos aqui Uma outra casa Aqui Vários modelos De casa Tem até Um varal Ali em cima Olha os fogos Estacionamento Aqui Tem umas plantinhas Nascendo Até É muito detalhe É isso Que dá Riqueza No jogo São os detalhes Primeiro Eles moldam Até o ar Condicionado Da Samsung Temos Aqui Unidade Básica De saúde De sumar É Para vacinação Olha aí Dois Sangue Tá Perfeita Perfeita Aqui Já a parte De trás Aqui Essa área É uma das áreas Que eu vi Tá muito Bem remodeladas Aqui A ideia Tá muito Muito cara De Brasil Mesmo É 100% Feito por eles Exclusivo Aqui é um terreno Um terreno Muito top Olha Aqui tá sendo Construído Uma casa Olha os tijolos Que bacana Olha só Que bonitinho Esses tijolos Como tá Bem realista Bem feitinho Esse tijolinho Eu gostei Bastante Tijolos Espalhados Aqui Algumas paredes Levantadas Bem ao estilo Brasileiro No concreto Até As ferragens Aqui Das vigas Aqui Eles colocaram De jeito Que não pese Tá Eles conseguiram Fazer A parede De tijolo É Chau Chau Piscada Que fala Temos aqui Os pedregulhos Aqui Opa Olha Deu pra pular Aqui dentro Não Olha aqui A loja De pipas Do Misael Olha Essas pipas Tá com uma textura Muito boa Muito boa A textura Das pipas Olha só Eu vi tanta coisa Que eles tem Em mente Lá no projeto Lá eu já vi Se a pessoa não estiver Enganada Eles comentaram Alguma coisa Em ter um mod De poder empinar Pipa também Eu vi muita coisa Que eu não lembro É tanta coisa Que eu vejo Mas eu acho Que vai ter Um mod De empinar pipa Esse do pato Aqui tá muito louco Tem até Do Corinthians Ali atrás Brasil As rabiolas Tem tudo Essa rua Aqui tá muito top Mano Olha Espaço net Lan house Um mouse Ali na parede Um dos Um Um dos Principais Formas De eles estarem Texturizando Que eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Muita coisa Eu sempre tô vendo lá Que eu não compartilho Em nada ainda Porque é Que nem eu tô falando Falta tempo Mas É Uma forma que eles costumam É pegar fotos Da rua Eles vão nas ruas E tiram Pra poder adicionar Aqui né Eles Redimensionam Dá um efeito Na foto Pra ficar bem mais leve Tudo E olha só Olha o bar do Fernando Aqui Olha só Esse daqui Não é a cara do Brasil Isso aqui Olha isso Imagina quando eu colocar Um Inib Series Aqui pra tentar Deixar mais realista Ainda tá Como o jogo Já é leve Com certeza vai rodar De boa Olha só Esse estabelecimento Essas portas Olha o lixo Aqui que eu falei Já tá aqui O lixo Eles colocaram O lixo em cima Tá vendo Ó O saco de lixo É um próprio É É um objeto De cenário original Do GTA Sanders Até cair no chão Ó Ferra Olha o detalhe Pro bagulho De cartas Os mínimos detalhes Que são Foda Ó Que eles colocaram Na parede Os mínimos detalhes Eu gosto Eu adoro Ver esses bagulhos De detalhado Eu adoro Quem segue meu canal Já sabe Janelas Ali Muito Brasil Isso E de fundo Tocando Bezerra da Silva Você escuta O áudio Vai ter um som Ambiente Também De vez em quando Toca uns sinos Dependendo dos horários Porque meu relógio Tá travado Mas conforme Passar a hora Toca uns sinos Como se fosse Um sino de igreja Olha essas casas Olha Se não é a cara Do Brasil Isso aqui Ó Olha Outro detalhe Ó Outro detalhe O Que eu não Não passa Despercebido Com mim Olha isso aqui Ó O meio fio Aqui ó Rampa baixa Ó Olha o detalhe Ó Tá vendo Guia baixa Rebaixada A guia Que aqui é a garagem E aqui a guia alta Ó Detalhe Tá vendo O piso Do chão Guia Aqui Guia rebaixada Para o estacionamento Tá vendo Eles pensando em tudo Eles observam Todos os mínimos detalhes Tudo 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 Tá tudo aqui Aqui ó Guia baixa Aqui também Ó E ajustou Perfeitamente A textura Caiu Perfeitamente A textura Ó Árvores Algumas áreas Vão estar texturizadas Retexturizadas Que nem aquela palmeira Que tá ali ó Tem uma palmeira Ali na frente Que é nova Aquela palmeira ali ó Que tá mais bonita Do que as outras árvores Que já deixaram Placa Pare A antena Ali da Sky Deixa eu ver Se dá pra subir aqui Na laje Olha essa antena nova Da Sky Olha só Que bonito Antenas aqui No estabelecimento Tem uma antena Parabólica ali em cima Também nova Tá vendo Olha aqui Isso daqui ó Salão Casa da Beleza Promoção Hidratação E tudo mais Então Esses daqui Eles Eles pegaram Do Do Google Maps Você joga lá No Google Maps Lá Escolhe lá Uma rua Lá perto da sua casa Lá Que tem Tem alguma coisa E tira a foto Tira a foto Lá E E põe aqui no jogo Tira uma Uma print Lá Recorta E coloca aqui Já era Fica muito realista Olha só Zequinha Cabeleleiros Olha Isso aqui é muito Cara de Brasil Olha só Esse Só esse Bairro aqui Tem uns veículos Abandonados Aqui Um fusquinha Que pegou fogo Olha o fusquinha Que eles remodelaram Abandonado Um portão De ferro Opa Estou vendo ali Uma piscina Que eu não tinha visto Tem muita coisa Que eu não vi aqui Tem que explorar A pia Brasília Brasília Olha Olha A torneirinha Essa torneirinha Está muito bem modelada Olha Olha Textura da torneira Muito realista Muito realista E essa piscina aqui Ainda está cheia de água Ainda Piscina top Aqui é um lugar bom Fazer um churrasco Nossa Vai ficar muito legal Isso aqui Perfumaria E moda Ateliê Lá em cima Outra casa Aqui com os portões Acho que eles vão fazer Umas casas Com os portões abertos Aqui Só para deixar levantado Mesmo Eu estou achando que dá O que dá para fazer Só para o pessoal Que gosta de tirar Um sprint Porque todas Estão fechadas Mini padaria Aqui Dos irmãos Nossa Esse bairro aqui Tem muito detalhe Olha só Esse ambiente Está muito perfeito Muita casa Muito estilo Olha os tijolos Aqui Os Concreto Tijolo de concreto Sujeira Outro fusca Abandonado Aqui O policial Caindo Com a viatura Lá embaixo Pechação Igreja de Cristo E é bem assim mesmo Aí só levantar Os portões Tem Um telhadinho De madeira Olha Fernando de Sorocaba E Marcos de Beluti Cantando Dia 29 de agosto Olha só Esse O chão aqui Bem estilo Da praia de Santos Mesmo Olha que louco Esse bar aqui Olha lá Um pagode Um samba Bem legal O que é aquilo ali Tem um negócio ali Opa Deixa eu ver Se eu consigo ir até lá Eu não sei Batatão do mês Batatão do mês Talvez seja Algum tipo de Zoeira interna Olha Aqui em cima Dá pra entrar na casa Mas ela está vazia Só pra ter o acesso Ao lado de cima Ali Mas Mas ainda Mas ainda Não vou lá Não Vamos continuar Aqui Até os Banner ali Da propaganda Eles colocaram Delivery Ponto Desfirra Olha Muita loja Muito Costela Tem açougue Também Atacado de carnes Lumodas Sabor Pizzaria Essa casa aqui Com as roupas Lá no fundo Ali Pra ficar bem realista Texturas Bem variadas Das casas Mano Se for Se for Um mapa Inteiro Desse jeito Assim Sempre Variando Tem até Um fusca Aqui Esse fusca E aquele chevette Sempre vai estar Por aqui Olha só É um fusca Bem levezinho Bem no estilo De San Andres Mesmo Acho que aqui Está fechado Olha o terreninho Fechado Aqui Está vendendo Esse terreno Aqui Olha só Que legal Vende Esse terreno Farmácia Nossa Está muito legal E aqui É o que Mini Pastéis Muito Top Só esse pedacinho Aqui Imagine A Los Santos Inteirinha Apesar Que é TC Não é o nome TC Seria Toda A GTA San Andres Toda A San Andres Mas aqui Até o momento Só está A Los Santos San Fierro E Vegas Ainda não Aqui Está concentrado Mais Focado Mais Como se fosse A A Praia De De Santos Então Vou fazer Um voo Panorâmico Já deu Para vocês Só nesse pedacinho Que eu acabei de mostrar Já deu para vocês Verem como Que está o projeto Das casas Aqui Já deu para vocês Verem E por aí Vai Aí vai ter Os prédios Novos Esses prédios Estão muito Muito bacana Bem leves Também Tá Todos Retexturizados Bem Mantendo o estilo De San Andres Tem os outros Prédios Aqui Também Olha só Alguns Vai ter as roupas Aqui penduradas Isso que é legal Olha o detalhe Das cadeiras Das varandas Olha só A riqueza De detalhes Os propres Olha essa mesa Deixa eu tentar Parar com o CD Aqui Para Olha só A riqueza De detalhes Olha Será que os caras Estão fazendo Um bom trabalho Olha aí Não são fracos Não Quem sabe Eles colocam Mais para frente Uns NPC Aí Com as pessoas Aí dentro Só para ficar Ali dentro Mexendo com os braços Então Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem mais prédios Por aqui Eles vão Modificando Aos poucos Conforme eu vou Andando Aqui Vai carregando Como é uma versão Alpha Pode ser que Acaba Travando A qualquer momento Aí eu continuo De onde parou Eu volto Vou iniciar Olha esse Porsche Como está Rique em detalhes Também Um Porsche Bem brasileiro Também A gente vê O detalhe Eu consigo ver Os detalhes Em tudo Tudo que for novo Aqui eu consigo ver De boa O que eles modificaram Muito aqui Foi Os banners Aluga-se Os outdoors Aqui Óticas Da vila É Venha fazer parte Fazer um curso Profissionalizante Mais um prédio Aqui Tem umas casas Aqui Essas casas Aqui Deixa eu ver Essas casas Aqui Eu não estou lembrado Delas Não Estou achando Que é original Ou será Que é novas Aqui Não Será que é de Sandras Mesmo Tem um prédio Aqui novo Ó Eu acho Eu acho que eu lembro Desse prédio Aqui Deixa eu ver Eu estou achando Que esse prédio Aqui foi O prédio Que eu ajudei O Felipe Lá O Meu Deus Esqueci o nome Dele A montar Lá Que eu dei Ideia Dele Para ele Deixar Aberta As janelas É ele mesmo Aqui ó Que ele abriu Nossa mãe Quanto tempo Eles me ajudaram Muito Me deram Uma dica Muito foda De como Remodelar Aqui ó Olha só Como ficou Nossa eu lembro Que eles procuraram Eu estava junto Com eles Quando eles estavam Colocando Esses botões Tudo Era o Retro Kill O Felipe Esqueci o nome Mesmo Do outro Oh meu Deus Qualquer coisa Eles vão até Comentar No vídeo Aí Olha só O prédio Está aqui Mas mantiveram O prédio Ficou perfeito Bem leve Sem muita Coisa Tem alguns Prédios De GTA Saunders Que já são Meio parecidos Com os brasileiros Acho que só Mudando a textura Já vai dar Uma cara Boa Se não tiver Muita coisa Vamos ver Aqui uma parte Da praia Olha só Já dá pra ver Aqui a pista A pista Está bem Bem no estilo Vocês reparem Aqui as pistas Tem pista Que vai estar Olha só Isso aqui Olha isso Que é foda Olha só Eles modificaram Aqui a estrutura 3D Aqui das pistas Para poder adicionar Partes com texturas Com nome E outras partes Sem Vai variar muito Vai variar muito Aqui Está vendo Pare Somente ali Somente ali O detalhe De pare Da textura É que nem no Brasil Nas ruas Muitas ruas Não tem faixas De duas mãos Não tem faixa Tracejada Ou contínua Tem ruas Que são assim mesmo Sem faixa Muitos lugares São sem faixa Né E algumas avenidas Já vem faixas E até as lombadas São variadas Também Está vendo Tinha umas Que estavam Meio apagadas Essa daqui Já tem divisórias Que são as lombadas Da praia Aqui de Santos Novas árvores Ali Por enquanto É só essas Daí Mas olha só Como está bonita Essas árvores Né As folhas Encaixando Palmeiras Detalhe Aqui Essa rua Com tracejado E olha só Que eles colocaram Aqui Os olhos De gato Esses amarelinhos Parecendo aquelas Tartarugas Naquela rua Em Santos Naquela rua Que eu mostrei Lá branca Que tem uns quadradinhos Naquelas ruas Que costuma Tem aquelas tartarugas Bem redondinhas De cimento Que quebra Molas Talvez Eles coloquem Gostei Dessa lixeira Também As lixeiras Você vê Que tem um buraco Dentro dela Olha só Esses detalhes Eles gostam muito De fazer isso Eles fazem bem feito Você vê que tem um buraco Não é fechado Dá pra ver um efeito De buraco Dentro da lixeira O piso Tá muito bom Tem árvores Aqui agora Nessa Área Que aqui antes Tinha muito pedestre Vai ter agora Muito pedestre Olha os caras Fumando Dentro dos veículos Também vai ter Pessoas com Com novas animações Fumando Bebendo Que eu vi Eu vi algumas pessoas Fazendo Animações Dentro dos veículos Duas pessoas Dentro de um veículo Onde estavam fumando Temos aqui A ciclovia Aqui ó Né Automaticamente A gente já repara Que toda textura Contém o Mip Mapping Né Que vai ajudar Aí né É É Varia né Mas vai Mais provável Que vai ajudar Ainda mais No desempenho Dos PCs E notebooks Também Principalmente Notebook Olha que imagem Bonita mano Jogo original Olha só Como tá bonito Esse sol É porque Tá utilizando Aquele mod Lá o GFX F Sky Ah Eu esqueci o nome Um mod Que deixa Dá uma melhorada Em tudo Corrige muitos bugs Mas olha só Essas palmeirinhas Bem leve Mas bem feitinho Essas palmeiras Também são novas Tá O áudio da polícia Olha 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 os caras Metendo balando Olha Olha Tem quantos Dentro do carro Aqui Tem 3 Dentro do carro Estou vendo Que tem uns Veículos originais Tem um vídeo Lá No canal Deles Que eles comentam Sobre os veículos Se vai trocar Todos Ou vai manter Alguns originais Vocês vejam lá Eu não vou ficar Falando aqui não Vocês também tem que Visitar lá E ver o vídeo Deles Olha a base Da polícia Que eles fizeram Aqui Que da hora Na praia Aqui Visitem lá Para ter mais Informações Que a maioria Das informações Eles vão compartilhando Lá Tá No facebook E No canal dele Em todas as redes sociais Onde ele estiver Divulgando Eles Vocês vejam lá Tá Olha só Aqui na praia Só que Como é que está Mais Mais viva Não é uma praia Morta Deserta Então Provavelmente Vai ter Algumas Pessoas Sentadas Vocês vão encontrar Aqui Sentadas Nessas cadeirinhas Tá vendo Foi adicionado Aqui Uma bebida Essas cadeiras Aqui Brasileiras Ficou muito Perfeita Muito top Será que Deu tempo Para eles Fazer Essas Curvaturas Nas cadeiras Modelo 3D Ou será que Eles pegaram Pronta Lá Do sketch Não sei Ah Tem uns Desaproveitados Que tinha No jogo Uns castelinhos De areia Que já Tinha No jogo Mesmo Tá E Opa E aí Isso daqui É coisa Normal De Projeto De Que está Em fase De projeto Tô vendo Um sol Ali Uma lua Lua Tá muito Grande Tem que dar Uma diminuída Nela Mas Isso daí É coisa Final Último Isso daí Não é nada Para se preocupar Por isso Que eu falo Não adianta Vocês ficarem Pedindo Download Da TC Porque eles Aqui não Tá pronto Não adianta Eu tô Demonstrando aqui Para vocês Verem Olha essa Outra placa Nova Use o cinto De segurança Então Impressionante Que eles adicionaram Muitas placas Novas Muito Variadas Num jogo Original Mesmo Em GTA Sandras Mesmo Dá para adicionar Só quatro Dessas daqui Amarelinha Só tem quatro Modelos Vire Vai reto Vire Cruzamento Em cruz Eu acho Que eu não me lembro Mas dá para adicionar Somente quatro Aqui Na TC Tem muita Já mostrei Mais de quatro Olha aqui Não vire Aqui Proibido virar Tá vendo Tem muitas placas Isso daqui Fica muito Mais rico O jogo De detalhes Não deixa morto A avenida Aqui A rua Outra placa Aqui Totalmente Atenção Entrada e saída De veículos Que é aqui Este estacionamento Aqui Que não é mais Um Estádio Aliás Vai ser o estádio Mas de futebol Agora Olha Olha o detalhe Para o estacionamento Vai ter agora Essas marcações Aqui Na maioria Dos lugares Para deficiente Aqui É o campo De futebol De Santos Aqui Olha só Tem até uma bola Ali no meio Ali Eles deixaram Para enfeitar Aqui a bola Quem sabe Tragam aquele Cleomode De jogar futebol Que já tem Para cá Tem até câmera Está tudo pronto Para receber Os times de futebol A outra câmera Aqui Caramba Cheia De detalhes Muitos detalhes Aqui Muitos detalhes E está muito bem Remodelada Essa câmera Aqui também Muito bem Texturizada Eu vi a lente Aqui Olha Como a lente Está boa Panasonic As propagandas Ali Claro Coca E tudo mais Aqui Já temos Novos prédios Também Olha só Um detalhe Muito legal São esses Isso aqui Essas Varandas Que é o que Nós temos Demais Aqui nos prédios Do Brasil A maioria São todos Com varandas Tem muito prédio Mesmo Aqui Que nem Assim Na borda Das praias Tudo Tem muita Olha O que eles estão fazendo Aqui Não acredita Olha só Vem uns Cleomod Eu não adicionei Vem uns Cleomod Que era para demonstrar Eu não adicionei Talvez Eles adicione Algumas coisas Essas Mas olha só Esse daqui Esperando No ponto De ônibus Olha aqui Ponto de ônibus Ainda tem Até as linhas Aqui Marcando Olha só Caramba Até o ponto De ônibus Provavelmente Deve vir Aí Então Aqui já Dá para ter Uma ideia Que vai ter Vai ter Uma revivada Aí no jogo Com os NPCs Aí Tudo Em locais Diferente Existe Uma modificação Que faz Isso aí Para deixar O GTA Mais vivo Já foi compartilhada Lá na mix Mas eu não estou Lembrado Qual que é o nome É alguma coisa Com interior Que ele adiciona Mais pessoas Nos interiores Movimentos E tudo mais Eu esqueci Isso é para o GTA Santos Original Olha o Nintendo Aqui Isso aqui é o original Do San Andreas Temos novas Barracas Aqui Alguma coisa Não sei Não sei Não sei Não sei Interiores Eu não lembro O nome Mas tem Lá na Mix Mods Aqui É a base A base de petróleo Da Petrobras Aqui Eu estou ligado O bagulho Da Petrobras Eu vi aqui Um negócio Que ele me lembra Da BR Porto de Santos Eu vi aqui Em algum lugar Aqui eu vi E por aí vai Tem muito Ainda Que se trabalhar Aqui nesse cenário Muita coisa Ainda tem que ser feita Olha o corpo De bombeiros Militar Olha só Novo Olha só Como está bem Estruturado Esse estabelecimento Olha como está Bem texturizado Tem até os caminhões Olha só Tá Esse caminhão Aí depois É mudado A posição deles Tudo Lá no Nos script Lá Que é o original Do San Andreas Depois muda Pelo menos O ângulo dele Para ele aparecer Virado para o outro lado Isso é de menos Eu não estou lembrado Desse sex shop Aqui não Aqui tem uma outra loja Aqui TTBR Rotas Brasil Assistência técnica Tem um monte de coisa Até aqui Desalterado Tudo quanto era Quanto era de propaganda Que tinha aqui Caminhão da sadia Tem muita coisa Muita coisa Se ficar aqui Vai passar horas e horas Olhando aqui Depois de pronto Vocês vão passar mais tempo Explorando Do que Do que jogando Mesmo Vejo em pintura Que é aqui Macarrão Melhores preços Olha os prédios Aqui de novo Esses prédios De novo Estão muito legais Olha o posto do BR Ah não pode faltar É claro Ponto de ônibus Em frente É o posto Olha com o orelhão Nossa mano Parece uma esquina Aqui perto de casa Olha Que é do mesmo jeitinho Os prédios No fundo O ponto de ônibus E o posto Na esquina Aqui ó Essa imagem aqui Assim ó Aqui Essa imagem Apareceu na esquina Aqui perto de casa Com o posto BR Também Nossa Caramba Olha só Eles colocaram Tudo Tudo Borracharia O bagulho de encher Olha Os pneus Eles pensaram em tudo Eles não estão esquecendo De nada E o preço da gasolina Tá como aqui Itanol 2 Tá mais barato Que hoje em dia A gasolina Tá quase 4 pila Olha os prédiozinhos Aqui novos Ó Com as varandas Né Tá muito top As calçadas Ó Calçada nova Aqui também Tá As placas Sempre variando E tudo Muito leve Você reparou Que ainda não Travou o jogo Tô indo direto Eu vou gravar até Eu conseguir demonstrar Tudo aqui Porque não Travou nada ainda Ó Outro modelo De prédio Diferente Aqui ó Não travou Bom Aqui é mais Ali Aqui Da praia Ali até a Globosite É mais áreas Residenciais Aí vem pra cá Aqui que tem uns centros Aqui as avenidas Provavelmente eles vão Colocar áreas Mais comerciais Né Porque eu já tô vendo Que muda A textura Do asfalto Aqui ó Talvez então Aqui comece a aparecer Aquelas lojas Mais Grandes Tipo claro Vivo E aí Isso aí Vamos ver com o tempo Tá ó Porque as lojas Aqui já estão Tudo renomeadas Ó Bombinieri Tudo ó Tá vendo Ó Loja comandaria Do Brasil Ó Então Vamos ver Com o tempo A calçada Ficou muito boa As texturas Aqui do De atravessar Aqui ó As faixas De pedestres Tudo muito leve Pra rodar Em qualquer PC Eu vi Eu vi As configurações As especificações Eu vou ver Se eu deixei Aí na descrição Pra vocês Tá Aqui seria Aqui que tem uma área Seria Deveria ser mais O centro Né Tem uns prédios Muito sofisticados Não sei Ah não Será que eles vão Trocar os prédios Eu não sei Vamos deixar eles Fazerem ali Que eu Tô levando mais Pela largura Das ruas Tudo né Então deve ser Um comércio Aqui Então pra cá Eles ainda Vão Começar A trabalhar Estão Começando mais Na área De Los Santos E a área Da praia Ali As bordas Tem uns lugares Que eles começaram A colocar textura Aqui Mas é só Pra ter noção Mesmo Do que eles Podem estar Fazendo Tá Projeta Que nem um Mapinha Aqui Olha aqui Olha aqui Que nem um Mapinha Aqui Eles começaram A fazer umas Demarcações Só pra eles Poderem ter noção Do que vão fazer Eles colocaram Estádio Aqui Tá vendo Isso aqui é um mapa Só base Mesmo Depois eles Começam Renomear As áreas Tá Tá E imagina Nossa Imagina Se realmente Der tudo certo De eles Fazerem A Las Vegas E a Sanfiero Nesse estilo Né Só Retexturizar Assim ó Tá Manter Muitas áreas Porque muitas áreas Realmente já são Meio que Estabelecimentos Brasileiros Parecidos Mesmo Que nem aqui Esses bagulho Original Legal Tá Tem umas áreas Que já são parecidas E eles podem manter De boa Pode manter Só retexturizar Mesmo Colocar as texturas Que nem estão fazendo E já era Agora quando é Aquelas casas Estranha Americana Tem que ser Removida mesmo Placa de pare Nova As lojinhas Ó E O que O principal Que não pode faltar Que o pessoal Quer tanto Que eu vi lá No vídeo O pessoal Perguntou Vai ter favela Vai Eles mantiveram Aqui O melhor Estilo de favela Possível Olha só Só pra arregaçar Logo De vez Olha essa rua Aqui ó Como tá louca De pá Para Lelepípedo Calçada Rachada Olha só Isso aqui é o início Aqui ó As casas Eles remodelaram Aqui ó A maior parte Dos barracos Para ficar No estilo Deles Tá Por exemplo Olha só O detalhe Desse barraco Aqui ó Bem levezinho Tem uma bandeira Do Brasil Aqui né Vocês viram A estrutura 3D Deixa eu tentar Ver aqui Se eu consigo É aberto As casas Tá Então é o estilo Bem do Deles Aí do Projeto Aí deles Tem casas Aqui com tijolos Olha só Tá vendo Praticamente A marca registrada Deles Não é aquelas Casas Aquelas casas Que são muito Repetitivas Aqui vai ter Sem repetitivas Mas ó Eles deixaram Um esquema Que variasse Bastante Tá Então a favela Vai estar aqui Uma favela Muito bem feita Tem aqui um Um bagulho De água Aqui ó Deixa eu ver O que está escrito Aqui Filhos de Ogum Filhos de Ogum Filhos de Ogum Referência A Umbanda Aí O Caldum Olha só O tanto de varal Que tem aqui ó Essas roupinhas Ficou muito legal Né ó Tem uma vegetação Aqui Né Conforme for passando O tempo Vai ser Tudo alterado Ó A parede Ó Os caras Nas motoquinhas Alan de Rover Aí O pessoal Andando Ó O muro favela Eles utilizaram Também como base Aí Tá vendo As casas deles São bem diferenciadas Todas abertas Em traves Eles utilizaram Algumas casas Lá do projeto Favela Eu acho que é Beta 5 Como que era o nome Base 5 Algumas coisinhas Tem umas paredes Ali do Brasil Ó Pra ficar bacana Eles veem Que o negócio Tá bom Ó Esse poste Tá muito baixo Aqui Tá vendo Não sei porquê Quando eles veem Que algumas coisas São boas Eles mantêm As caixas D'água Antena Da Sky Então a favela Aqui tá bem Montadinha Nada passando Por cima da calçada Bugada Ó Tem um Campozinho Aqui ó Ó Olha como tá Grande Tá muito maior Duas vezes maior Do que a favela Do base 5 Né Que Que é aqui Né Tá muito perfeito Tá bem colocado Nos pontos certos Pra não ficar em cima Da rua Pra ficar livre Para os veículos Passarem E aí Vai indo Vamos subir Mais alto Aqui Pra gente ver Ó Olha só Olha aí Ó Como tá Grande Aqui Depois Vamos ter que ver Que tipo de Vegetação Talvez Mantenha A vegetação Não sei Se vocês vão Remodelar A vegetação Pelo menos As texturas Vamos ver Aí Ou se vai Ficar opcional Pra nós Podemos utilizar Qualquer tipo Né Claro que vai ser Tudo pelo modo De loado E o pessoal Vai poder colocar Qualquer tipo Mas vamos ver Né A lojinha de roupa A camiseta Que bacaninha Boné Tudo mais Oferta Aqui Seria uma feira Livre Eles fizeram A feira Olha Depois é só Colocar uns Uns skins Aqui Uns NPC Se movimentando E já era Ó O caminhão De abacaxi Será que é Caminhão Será que é Caminhão Mesmo Não dá Pra entrar Não dá Pra pegar O veículo Olha o caldo De cana Mano Eles colocaram Até o caldo De cana Dentro do veículo Caramba Dentro da Kombi Aqui Ó A máquina De caldo De cana Tá perfeito Ó Caldo De cana Opa Tem uma lojinha Aberta Aqui Esse cara Tá pelado Aqui Ah não Peixucha Bar e lanches Peixuchas Tem um bar É um barzinho Mesmo Cuidado Chupa cabra A foto ali Tá invertida Um barzinho Legal Ih Não travou Ainda Ó Já tô vendo Que vai ter Festa Aqui Eita Pessoal Que curte Um fluxo Aí Já tô vendo Já tô vendo Olha aqui Aqui é a área De shows Já tem até Uma sujeira Aiada Que teve Aqui Olha Já tô vendo Que vai ter Um fluxo Aqui Futido Olha Palco Aqui Pra fazer Uns Shows Baile funk Então já Sabe Vamos esperar Vamos esperar Vamos deixar eles Trabalhar Com calma Sem acelerar Eles Pelo amor de Deus Porque Tá saindo Aos pouco Mas tá saindo Pode demorar Um pouquinho Mas vai sair Olha aqui O estilo Da favela Base 5 Que eles mantiveram Que ficou Bem legal É A favela Aqui Só removeram O Cristo Rendetor Tá Mas Eles deram Umas acertadas Aqui Que eu já tô vendo Tem umas cadeiras E mesa Aqui Olha Olha como que tá Bonita a ambientação Tá bem bonito Aqui O O estilo Apesar que Aquele Cristo Ainda eu tô bem Aqui Não tava certo Aquela adaptação Talvez eles Coloquem Alguma outra Coisa Aqui Tava muito Esprimido O Cristo Aqui E ali Dá pra ver E tem um negócio Novo aqui É uma base Petrolífica De extração De petróleo Da Petrobras Os caras Colocaram até isso No GTA San Andreas Olha só Que top Tá tudo aqui Tá demorando Carregar Porque o meu Distância do horizonte Tá baixo No mínimo Eu deixei baixo No mínimo Porque Eu quero ver Aqui Os esquemas Olha aqui Tem um heliponto Aí você vem Aqui de helicóptero Aqui Você pousa Aqui Aí dá pra você Andar aqui Na base Petrolífica Aí tem uns Skins Originais Aqui no GTA San Andreas Que tem uns Operários Que aparecem Lá naquela Área Lá Na Na praia Lá Depois eles Colocam aqui Como NPCs Aqui Trabalhando Confessio Farmácia Essas caixas Aqui tão bacana Olha tem até Uma nota fiscal Da caixa Aqui Caramba Não é Olha só Que legal Até a base Aqui do Petrolífico Aqui Eles colocaram Os bagulhos De extração Aqui De petróleo Ou é do Pressal Dá pra ver Alguma coisa Ali no fundo Do mar Estranho Não sei O que é Deve ser As pedras Normais Do jogo Não sei Deve ser As pedras Estou vendo Uns troços No fundo Do mar Olha o efeito Da água Olha só Que legal Vai ter novos Efeitos Nossa Esse efeito Tá legal Sujando a terra Muito Top O efeito O efeito De sangue Também Vai ser Desse mesmo Jeito Quando você Levar um tiro Vai dar Esses espirros Aí E aqui Chegamos Na praia De Santa Maria Eu quero Que vocês Vejam Aqui O esquema Que eles Fizeram Da praia Novo Então Vocês vão Ver Que vai Ter A Praia Com a Areia Seca É igual Vocês vão Na praia De verdade Eu vou até Colocar de dia Aqui A meio Dia Meio Dia E Ensolarado Aqui Já tá Então tem a areia Seca Né É porque Fica meio Amarelado Esse efeito Do jogo Aqui Que eu acho Que é o efeito Do Playstation 2 Eu não sei Eu esqueci O nome Do lado Modificação Que adiciona Que eu tô Acostumado Que eu tô acostumado Com a nebissérie Então vai ter Aqui A areia Seca Aí Perto da água Vai ter a areia Molhada Né Aquela areia Mais 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 úmida E aí Vai ter o fundo Do mar Aqui Onde tem os cascados E tudo mais Os três tons De areia Vai ter aqui Olha só Que ideia Bacana Né Que eles fizeram Isso aqui Tá muito legal A ideia Muito legal A areia Molhada Muito realista Né Aqui é onde Fica mais A sujeira Os cascalhos E E as conchas Que fica No fundo do mar Né Que vem arrastando Pra cá As conchas E tudo mais Agora Tem uns troços Que eu vejo De longe Ali O que eu tô vendo Ali Eu não Eu não sei O que que é aquilo ali Se é alguma construção Se ou se é pedra Mas pra mim Entrar lá No fundo Vai demorar Então aqui na praia Aqui também Tem uns prédios Novos Também Né Que é igual A praia Igual praia mesmo De litoral Né Eles vão adicionar mais Com certeza Eu tenho certeza Provavelmente Também Né Porque vai ter que ter Muitos prédios Essas casas pequenas Aqui Nas bordas Da casa Aqui Vai ter que ser Deixa eu ver Como elas estão Não Já estão Modificadas Também Já Essa aqui Que tá muito baixa Essa daqui Vai ter que sair Fora Essa daqui Meter um prédio Aqui Que tem muitos Prédios Né E essa casa Aqui Talvez seja Modificada Vamos ver Aí O que eles vão fazer Olha só Que legal Nossa Olha só Colocaram aqui Um Esquema bem legal Aqui De Como que é o nome Isso aqui Bagulho aqui De entrada De água Textura aqui Da Ciclovia Prédio Prédio Novo Aqui Com as varandas Ó Prédio Novo Ó Esse daqui Tem até Piscina Não é fraco Não Aqui Os prédio De temporada Né A textura Do chão Aqui Bem de Praia Mesmo Né As calçadas E tudo mais Eles colocaram Um prédio Novo Aqui E Esse daqui Mais pra frente Vai ser modificado Também Essa Esse Negócio Aqui Ó Tá escrito Aqui ó Seja bem-vindo Pierre de Santos Mas ó Já tem umas Modificações Aqui Dos quiosques Né Ó Coca-Cola Televisão E tudo mais Ó Os banquinhos Aqui também Tudo bem Levezinho Outro quiosque Aqui ó Mais quiosque Depois eles colocam Uns NPC aí Só pra ficar Se mexendo Ali dentro Pra Dar mais Uma Uma Revivada E aqui Essa área Aqui Dá pra eles Fazer Aqui um Um negócio Bacaninha Que nem Remover Essas coisas Tudo Um negócio Um básico Tá Remove Essas Essas coisas Aqui ó Dá pra fazer Uma roda Gigante Mais básica Do que Essa daqui Não precisa Ser nada Muito detalhado Depois Quem sabe Eles façam Isso né Não sei As mesinhas Da Abrama E da escola Com as cadeirinhas Que legal Ficou bem Ficou bem Ficou bem legal Dá pra fazer Tipo aquela Fazer aquela Aqueles parque Que tem Nas praias Sabe Aqueles parque Fazer ali Ia ficar Bacana Mas Não precisa Não precisa Ser nada Complexo Não Simples Mantém uma roda Gigante Aqueles bagulhos Que giram Com o pessoal Dentro Já era Olha aqui Colocada Até a estátua Aqui Como se fosse Uma espécie De monumento De santos Olha o bom De Gonzaga Que eles colocaram Aqui Olha só O brinquedo Para as crianças Na praia Que tem aqui Que legal O pessoal Aqui Já deitado Na praia Rede Aqui Que não tem GTA Santos Original Não tinha Agora tem Cadê Aqui Um quiosque Bem feitinho O quiosque Tá vendo Um quiosque Do Marcelo Um cesto De lixo Aqui Bebida Peixe Cartão Aceita cartão Vende até Carangueja Ali Sem Sem Pal Sirifrito Lula Um dedo Um dedo Frito Ah Esse cara É fogo Né Esse cara É fogo Deixa eu ver Se dá Para entrar Aqui Dá Vodka Olha ali É quatro dedos Frito Lula Quatro dedos Pirocão Camarão Porção Eita Esses caras São zoeira Né E é isso Aí Pessoal Olha Tem uma bola Perdida Aqui No meio Da praia A academia Eles mantêm Porque tem Ficou bem legal Aqui a área Né Aos prédios É porque minha distância De horizonte Tá baixa Aqui Né Se eu quiser Que eu veja Os prédios De longe É só aumentar Vamos ver Se vai pesar O jogo Aí Aí ele carrega Todos os prédios Quanto mais alto Tiver a distância Do horizonte Mais pesado Fica Aí ele vai ter Que carregar Tudo De longe Aí ele vai ter Que usar Muita memória Olha o Habibis Até o Habibis Tá aqui Fizeram o Habibis Tá bem Olha só Como tá bem Remodelada A estrutura 3D Tudo Eles capricharam Aqui nesse Habibis Aqui Eu vou deixar A distância Do horizonte Baixa Mesmo que Qualquer GTA Mantendo isso aqui Alto Vai pesar Banco do Brasil Já tá aqui O Banco do Brasil Tá vendo A estrutura Original Do jogo Já aparece Realmente É só você ter A visão De enxergar No que pode ser Aquele estabelecimento Redondinho Aqui Encruvado Os bancos Costumam ser assim Mesmo Fez direitinho O Banco do Brasil Reaproveitou A estrutura Original Olha aí Deu umas Puxadas Aqui nas modelagens 3D Já era Perfeito E isso aqui Deixa eu ver Tem umas coisas Aqui que parecem Ser original Mas eu não me lembro De ter Isso aqui Eu acho que É novo também Isso aqui Não tinha Escada Aqui Está tão Original Está tão Estilo GTA Sandras Mesmo Que Às vezes Eu fico Perdido Para tentar Mas é novo Esse negócio Essa entrada Aqui É novo Vende-se Está bem Modificada Aqui A Los Santos Pensava Que estava Com tantas Modificações Assim Não Muita área Retexturizada Muitos prédios Novos Eita Que eu estou Difícil de controlar Aqui o CJ Prédios Em locais Novos Mais prédios Muitos prédios Esse prédio Aqui Amarelão Essa estrutura Aqui gigante É nova Também Porque não tem Essa estrutura Aqui no GTA Santos Original Mas o que Que é Essa estrutura Gigante Tem algum Emblema É Vamos ver Para cá Aqui Finalizar Olha Olha Ó Ó Será Que eles Estão caprichando No projeto Hein Será Será que os caras Tem visão Aqui Para poder Caprichar No projeto Olha só Que louco Mano Isso é doido Mano Vai ficar Muito louco Olha aqui Ó As barraquinhas Olha os caras Da Petrobras Aqui andando Do posto De combustível Vende-se Eu vi Um vídeo Aí Eu não me lembro De que canal Era de um Rapaz Que eu vejo Sempre Eu esqueci O nome Do cara Ele estava Falando Aqui De uma Curiosidade Que ninguém Sabia Lá de Tessa Andres Que Onde Quando fica De noite As lojas Fecham as portas E de dia As lojas Abrem as portas Mas eu não me lembro Qual que era o local Que ele demonstrou Olha o pão de açúcar Aqui ó Ó Ó Olha só Aí ó Tá vendo Reaproveita a estrutura Do jogo Original Adiciona Os banners Aqui tudo Outdoor E tudo mais Ali ó Estrutura 3D Dá uma incrementada E fica perfeito Ó Já temos o pão de açúcar Continuando Aqui ó Ah Som livre Eles aproveitaram Até isso aqui ó Som livre Esse cara é fogo Ó Tem que ter visão Para os bagulhos Os caras são bons mesmo Hein O cara tem visão De poder enxergar Tudo Ó Subway Aqui ó Subway Vamos ver aqui Avenida de lojas A avenida aqui é larga Né Como eu estava dizendo Lá no No meio do vídeo Então é uma avenida boa Para botar lojas Ó Lojas americanas Americanas Outdoors Ali brasileiro Ó Já temos aqui a Rede Globo E por aí vai Aqui já tem uma loja grande Aqui ó Carrefour Submarino Casas Bahia Ponto Frio Ó uma placa nova aqui ó Não buzine Deve ter algum hospital Aqui por perto Aqui é um mini shopping Ó roupas Ó Aqui já é original mesmo Já tem a Sanandas Tá E dá para entrar Se eu não me engano Dá para entrar Então Aí tem um local No mapa aqui Que dá para ver Essas lojas abrirem Fechando Não sei se vocês vão Colocar isso aqui E aqui também não Realmente Essa função A Unimed Unimed Eles transformaram o hospital De Sanandas Em Unimed Olha ó Caminhãozinho da Samu Aqui ó Olha A textura ficou boa Que isso Ah é os ícones de informação Eita meu Deus Tava muito bom E não travou o jogo Hein Mas dá raiva Desses pontinhos aqui De exclamação Amarelo Passei por eles Eu nem vi Mano Demora Olha Demora que é isso Ô raiva Vamos ver Vamos ver o que está acontecendo Aqui ó Temos aqui uma obra parada Aqui Vamos ver Deixa eu ver Elaboração dos projetos Executivos E implantação das obras Da Praça Memorial 26 de Agosto Olha o herói Merlin A casa da sua Casa Mas aqui Era o que? Era aqui mesmo? Aqui não era o O lugar que vendia Armas O Amunatio Puta que Olha isso aqui Drogaria São Paulo Que perfeita Mano Olha Fizeram a base De estacionamento Aqui Para os veículos Ali A área de Pessoa com deficiência E olha só A estrutura 3D Como está perfeitinha Olha Drogaria São Paulo E logo aqui Do lado Com o estacionamento Também Olha a rampinha De subida Igualzinho A caixa Econômica federal A porta Tudo Será que esse cara É bom? Olha Até o bagulho De pôr Acho que bicicleta Ou moto Aqui Tá aqui Tá aqui Uns busão Passando Ali Olha Essa caixa Econômica Foi gigante Olha Que perfeição Tá perfeito Tá perfeito Deixa eu ver Se tem Por aqui Nessa parte Aqui Que as vezes Eu acabo Passando Tem umas lojas Aqui Que tem umas luzes Acesas A noite Deixa eu colocar De noiter Tem uma iluminação Boa Os postes De luzes Tá vendo? Olha como tá bonito E vai ter Aquele Aquela modificação Lá de luzes Mais realista Olha o camarão Amarelo Aqui Temos aqui Um camarão Amarelo Quero só ver Se vai ter um Escorte Aqui Que é o carro Mais difícil De se encontrar E o pessoal Editar Pra agitação Andas Tem uns Dois Ou quatro Modelos Você só encontra Gol Saveiro Gol Saveiro E Chevette E Palio E Olha só A iluminação A noite Ficou muito Muito Bem iluminada Olha só Essas bolas De luzes Dos postes Nas ruas Né Aqui 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 é uma Outra Avenida Opa Já tem Uma coisa Nova Por aqui Olha Vou colocar De dica Eu quero Visualizar Direitinho Marketing Deixa eu ver Pera aí Vamos começar Aqui Dessa avenida Aqui Tem Tem aqui Olha o ponto De ônibus Lotado De gente Fazendo fila Pra pegar A lotação Aqui Aí passa O cara Gritando Aqui Na lotação Aqui Olha Localiza Tumba Caramba Olha o policial Aí Andando Lojas Primavelas Todas Subway Aqui Deixa eu ver Casa E vídeo Troca De óleo E esse carro Aqui E aqui É o carro Do que Lojas Americanas E esse Donuts Aqui Vamos ver Ahn O Donuts Eles mantiveram Aqui O Donuts Rocha CDs Jamais Que música Ali Réu Dos Descartáveis João E Maria Que que é Isso aqui Um troço Aqui Que eu não tinha Visto ainda Não Que que é Isso aqui Parada Olha Isso aqui Qual que é O nome Desse negócio Aqui Que eu esqueci Um bagulho De estacionamento Comida Japonesa Atacadão Audiovilla Nossa Mas tem muita coisa Muita coisa Aqui eu já sei Agora volta Pra cá É muita coisa Pra explorar Vocês vão ter Muita coisa Isso aqui É só O Alpha O Alpha Praticamente Antes do Beta Não tem quase Nada Não era pra ter Quase Nada Aqui Quase Nada Aqui é A garagem Que eu estou vendo Aqui De ônibus É Aqui é Dá pra fazer Uma garagem Aqui De boa Já tem Já tem uns Ônibus Aqui Aqui no cemitério Acho que eles Não mexeram Não Esse cemitério Aqui Eu remover Eu removeria Todas Essas covas Aqui Deixar retão Tudo Remover Essa casa Aqui Essas covas Deixar retão Pior que tem Essas gramas Aqui Mas eles Faz um Terreno Só de terra Remove Esses bagulhos Deixa um bagulho Reto Meio que ondulado Pra fazer um terreno De barro Põe só as cruz As cruz E umas lápides De fora a fora Pode encher Porque Já vai economizar Muito Nesses Nesses polígono Aqui Desses Dume Esses degraus Deixar tudo O mais reto Possível Pra economizar Tudo Essas casas Não precisam Deixa só um barraco Só pro Ali no fundo Ali Pra um cara Que mora Pra poder mexer Olhar E alguma coisa Deixar sem vegetação Nem nada Só o terreno Com Um Com as cruz Aqui Bem estilo No Brasil Mesmo Já era Economiza Muita coisa Aqui Muito espaço Aí Dá pra fazer Um bagulho Da hora Uma área De golfer Aqui Fazer Aqui Isso aqui Que eu tinha visto Aqui Uma parada De ônibus Aqui Um terminal Aqui tem Uma market Estação Aqui tem Um Negocinho Aqui Ué E dá Acesso Aqui Aí Tá com O trem Mas O trem Dá um susto Vai Olha Vem Quando tá parando Ele para O metrô Top hein Aí o pessoal desce Ó Caramba Eles mudaram Um Não Tá certo Tá certo Tá certo É isso aqui Mesmo Isso aqui já existia Mesmo no jogo Eu que não tava lembrando Mas aqui é novo Terminal Até a casinha De pão De queijo Mano Que tem Nos terminais Não pode faltar Uma Barraquinha De pão De queijo Né O rei do mate Aqui Aqui A bilheteria Mano Olha só Que da hora Que perfeição São Bernardo São Bernardo Os caras foram Lá na bilheteria Será que eles foram Lá no celular E tirou a foto Da bilheteria Mano Olha a lojinha De revistaria Aqui ó Olha como tá Perfeita a textura Dessas revistas Isso aqui tá Muito boa A textura Olha Consegue ler O que tá Na revista Mano Olha O bagulho Aqui de Extintor De sand Olha Os armários Aberto As portas Aberto Olha só Que perfeição Você guarda Ali né Cabine aqui De informações Cartões Telefônicos Ficha Caramba Os caras tão caprichando Demais Os bancos Aqui onde eu paro Os ônibus De viagem Os terminal Os ônibus Normal Também Já temos Terminal de ônibus Também Vamos ver Por cá Se tem mais Alguma modificação Itaú Itaú Aqui tem um símbolo Aqui Deixa eu ver Vamos ver Se tem algum Estabelecimento Aqui ó Os banners Outdoors Tudo modificado Tudo Português Desord Pokémon Loterias Caixas Aqui ó Ótica Carol Loterias Caixa Ah tá Esse carro Que eu tava Pensando Que era Carro Da NET Tipo Eletricista Ele varia Tem outros Bagunhos Em cima Dele Prancha Tudo Ó Ó Ó Uma placa Diferente Aqui ó A placa De Carga E descarga Caramba Placa Aqui até umas horas Aqui nesse GTA Falta colocar Aquelas placas De Aquelas Azul Lá Como que é De Zona azul E por aí vai Lá pro outro lado Do mapa Não vai ter Muita coisa Não Porque eles ainda Tão trabalhando Aqui Em Los Santos Tá Eles não vão Deixar pela metade Los Santos E já partir Pra outro canto Primeiro eles vão Se concentrar Aqui Em Los Santos Ó Já dá pra ver Muita coisa Aí né Muita coisa Mesmo Muitos Estabelecimentos Novos Olha aqui Os prédios Novos Outros prédios Novos Aqui E condomínios Ruas Com novas Calçadas Essas ruas E tudo Muito Leve Os Oreiudo Ali azul Olha aqui Os correios Tem tudo É eu que tem que Que tem que Explorar bem Mas vai ter tudo Os correios Pizzaria Forna Lenha 1,99 Lojão do Até as lojas De 1,99 Tem aqui Que na verdade Não existe mais 1,99 Só o nome 1,99 Minimas Coisa Lá É 3,4 Pila Em qualquer lugar Né Em 99 É há 10 anos Atrás Quando lançou Essas lojas E eu acho Que eu já Demonstrei Quase que Tudo aqui Já tá Já tá Ficando pronta Aqui nesse mapa Né Imobiliária Aqui também Apartamentos As lombadas Variando muito Ficou bem legal Não fica repetitiva As lombadas Né As texturas Das lombadas Que nem aqui Uma lombada Com a pintura Completa Outra já Meio que Falhada Descascada Com o tempo Bora CJ E já era Nem sei Quanto tempo Ficou de vídeo Aí Mas o GTA Não travou Não Funcionou Tá funcionando De boa Pra ser uma versão Beta Né Que tem Erros Bugs E tudo mais Aqui falta Renominhar Aqui Colocar um Mercadinho Ó Loja 100 Aqui Só conforme Eu for fazendo Os vídeos Que se for Aparecendo Coisa nova Eu vou Comentando Nos próximos Vídeos Aqui no meio Tem umas lojinhas De comida Senhor dos pastéis Isso aqui É famoso Aqui na internet Aqui é o que Lojas Renner Aqui ó É um shopping Ó o shopping Ó o shopping Ó o shopping Esse aqui é qual Shopping É esse aqui O nome Deixa eu ver Aqui desse lado A entrada do shopping É do outro lado Mes Que é os fundos Acho que eu não vim Aqui pra esse Miolo Aqui As vezes pode ter Algum estabelecimento Escondido Aqui E eu não tô vendo Né Então como Vocês não tem Um acesso Eu tenho que Mostrar bem Aqui o que tá Tendo Que não Como já tá indo Né Nem que demore O vídeo aí Quem chegou Quem tiver vendo Até agora Aí beleza Tá vendo Como tudo Que vai ter Ó Banheiros E companhia Tem umas lojas Aqui Dinâmica Bar Da Aria Que é isso Centro de assistência Social Mega cena Que é uma lotérica Lotérica Que é essa lotérica Aqui Ó Hortifruti Mods GTA Leve Mods Leve Para GTA Saranda Assista www.modsgta Leve Blogspot Hum Já fez logo Uma propaganda Ali Ó Ali Aqueles Ali Original Do GTA Santos Que eu já conheço Uns cadeirinhas Que tem ali Deixa eu ver Aqui Nessa área Que eu acho Que eu não passei Perto Não O gang Gangue Aqui Tá de boa Aqui Tá Original Tem umas casinhas Aqui Aqui Tem uns portãozinhos Novos Novos Essas casas Aqui Daquele pessoal Que tem um dinheiro Um poder aquisitivo Maior Então você vê O estilo da casa Que tá bacana Tem A frente aqui Com folhas Essa daqui Ainda tá original Essa daqui Já é nova Vamos ver Se eu encontro Mais coisas Porra Aqui Aqui Vai ter Algumas lojas Agora Se jade Desenrosca Assistência técnica De varanda Veterinária Muita coisa Aqui Serralheria Olha essa lojinha Aqui Com esse Todo Aqui Tem que colocar Mais dessas Lojinhas Aqui Que essa aqui É a primeira Que eu tô vendo Com esse Todo Aqui Bastante Todas Pode ser Simples Assim Bacaninha Mas com Todas Olha uma escada Ali Que detalhe Da escada Pra ter acesso Precisa de Todo Tem muitas Lojas Com Todos Por aí Aqui Vai tá De boa Que vai ser Ainda Remodelada Aqui Algumas partes Aqui Como eles Já disseram Eles vão Adicionar Uma outra Favela Aqui Nessa Região Lá Pra frente Churrascaria Tem aqui Tem umas Antenas Aqui Essas antenas Eu acho Que é Origin Eu acho Que é Original Essas estruturas Aí já tá dando Outra cara Olha só A quantidade De prédios Altos Tá começando A dar Outra cara Para o GTA San Andreas Então é isso Galera Estamos Tendo O progresso Bem alto Para Uma versão Alpha Tendo Muita coisa Mesmo Como vocês Viram Muitas áreas Remodeladas Pelo menos Los Santos Todinha Aqui Já tá sendo Remodelado Em vários Pontos Tá Tem que dar Tempo Para eles Fazerem Porque eles Também Têm Vida Eles Também Param Uns Estudam Outros Trabalham E por aí Vai É igual Eu Eu só Tenho Tempo De postar Alguma coisa Só de noite O dia Inteirinho Aqui Todos os Dias Eu trabalho Trabalho Das oito Da manhã Até as seis Então Por isso Que é Muito difícil Até Responder Alguma Pergunta Do pessoal Aí Tudo Que eu Tô Trabalhando E a Mesma Coisa Com eles Tem que Arranhar Um tempinho Para poder Fazendo Os negócios Com calma Como vocês Viram Não Travou Até agora Não Travou Nada Não sei Nem quanto Tem De vídeo Tem Aí Não Travou O jogo Dei Só Umas Recarregadas Aí Mas Não Fechei Vamos Finalizar Vamos Ver Aqui Para Cima Aqui Eu não Vi Aqui Acho Que Aqui Deve Estar Tudo Original Essas Casas Aqui É Tudo Casa De Montanhas Eu vejo Essas Gramas Aqui Tá Indo Pra Onde Tá Olhando O que Ai Tom Mano Aqui Eu acho Que Tá Tudo De Boa Aqui 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 É uma área Que Dá Pra Fazer Que Não Pessoal Da Equipe Do Faz Faz Lá Meu Deus Fazer Chácaras Aqui Olha Como Que É Uma Vegetação Aberta As Casas Muito Grandes Fazer Uma Chácaras Aqui Com Piscina Aqui É Uma Área Muito Boa Para Isso Né Uma Área Residencial Mais Né E Nos Próximos Vídeos Eu Comento Sobre O Personagem Que É O Carlos João Filho Né Ou É Só Carlos João Não Sei Como É Vamos Ver Eu Acho Que É Carlos João Filho Para Manter A Sigla CJ C De Carlos E J De João Que É O Novo Personagem Brasileiro Da História Né É Engraçado Que Eles Fizeram O Carlos Aqui Não Sei Se É Propositalmente Ou Ele Saiu Assim Por Consequência Bem Com As Entradas Na Cabeça Eu Sou Quase Que Desse Jeito Aí Praticamente Eu Sou Meio Careca Também Então Tá Bem No Estilo Brasileiro Mesmo Reduz A Velocidade Olha Uma Placa Nova Aí Depois A Gente Vamos Ver Todos Os Pedestros Que Vai Ter Aí Que Já Tá Indo Olha Ó Esse Outro Monumento Aqui Ó Foi Adicionado Aqui Na Entrada Né Aí A gente Vê Todos Os Veículos Que Tá Sendo Produzido Não Olha A motoca Opa Vão Ter Que Ver Esses Veículos Em Um Próximo Vídeo Porque Olha Só A motoca Com Os Galão De Água É Moleque Es Cara Nas Ideias Muito Bom Agora Essa Chuva Olha Olha Beleza Então Novidades Aí Nos Próximos Vídeos O Palão Aí Nos Próximos Vídeos Aí Eu Vou Compartilhando Com Vocês O Progresso Então Fui É O Gente Vídeos Olá